Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Ignorem meu olho, isso tá vermelho, mas eu vou gravar assim mesmo. Tô querendo aprontar hoje de novo, quero fazer a minha luminária industrial de pé, de cano PVC. Já tá aqui, peguei essa ideia, a inspiração da minha amiga Erika. Vou tá deixando pra vocês o canal dela aqui na descrição. Ela faz vários DIY, então pra quem ama de ir, pode correr lá no canal dela que vocês vão amar, tá bom? Então eu peguei a ideia dela como inspiração, não é exatamente igual, mas eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como que eu vou fazer a minha. Hoje tá pra chegar o meu papel de parede aqui da sala, hoje ou amanhã. Se chegar hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, só não vou instalar hoje, devo instalar amanhã se chegar hoje. Se chegar amanhã, dependendo do horário, eu instalo amanhã mesmo. Mas enfim, gente, vou fazer a minha luminária e vou mostrar pra vocês passo a passo, porque caso vocês queiram fazer também, já tenho passo a passo aqui pra vocês, então bora lá fazer. Bom, gente, então pra fazer a nossa luminária, a gente vai precisar aqui da lâmpada de filamento, que é essa daqui, própria pra decoração, ó. Comprei pelo site do Mercado Livre, mas vocês acham aí em qualquer lugar que vende lâmpada, né, de iluminação. Então, comprei também uma tinta, comprei na cor cobre, ó, uma tinta spray pra gente pintar o cano. Comprei um bocal simples, comprei esse pininho aqui, acho que é pino macho que fala, ó. Comprei também serrinha, quem tiver serrote vai com serrote mesmo, o que tiver aí é isso mesmo. Eu tive que comprar, comprei fio, ó, comprei desse fio aqui, simples mesmo, ó, tá vendo? E eu acho que aqui tem uns três metros, gente, porque eu comprei cinco metros, usei dois, então aqui tem uns três metros, eu creio eu que vai dar certinho. Mas aí vai de você, né, a quantidade que você quer de fio. Aqui a gente vai precisar de 3T, vamos precisar de dois joelhos, vamos precisar de quatro tampão e vamos precisar da vara de cano PVC. Comprei três metros, né, eu comprei uma vara, a vara é três metros, daí eu pedi pra cortar ela no meio. E eu vou mostrar pra vocês direitinho como que a gente vai fazer a nossa luminária. Bom, gente, o primeiro passo é vocês medirem a altura que vocês vão querer a luminária de vocês. Eu já decidi a altura da minha, a minha vai ser de 1,35, ó. Vou cortar aqui, então. Pronto, gente, cortei na medida de 1,35. Agora eu vou pegar esse outro pedaço aqui e eu vou cortar, gente, sete pedaços de 15 centímetros, tá? Então eu já vou medir aqui, ó, 15 centímetros aqui e eu vou cortar sete. Então bora lá, cadê meu negócio? Bora lá. Olha, gente, cortei aqui, ó, os sete pedaços e agora a gente vai começar a montar a nossa luminária. Vou começar pegando o nosso cano de 1,35. Vou colocar aqui, ó, um T. Só encaixar, tá, gente, ó. Não precisa de passar cola, ó. Só encaixar mesmo. Esse daqui vai ser o pé. Então a gente vai usar aqui na lateral mais um cano de 15 centímetros esse aqui. Vamos encaixar bem, ó. Do outro lado também. Ó. Aí aqui vamos colocar mais um T na pontinha, ó, do cano. Do outro lado mais um. Ó, vai ficar desse jeito aqui, tá, gente? Aí aqui, nessas duas pontinhas, eu vou colocar mais dois canos de 15 centímetros. Aqui também. E, gente, vai ficar desse jeito aqui. Ó, vamos só finalizar o pezinho colocando os tampão aqui na pontinha, ó, do cano. E o nosso pezinho já está pronto. Olha só como é que ficou. Ficou desse jeito aqui, ó. Agora aqui nessa parte de cima a gente vai encaixar um joelho. Ó. Encaixei o joelho. Vou colocar de 15. Assim. E vou colocar mais um joelho. Olha só, gente, como que é fácil. Olha só, gente. Como que ficou a parte de cima. Ficou assim. Ó. E a estrutura ficou desse jeito aqui, ó. Olha só. Ficou basicamente assim. A nossa estrutura aqui já está pronta, só que a pessoa esqueceu de passar o fio. Então eu vou ter que desmontar essa parte aqui todinha pra me passar o fio. Então vamos passar o fio e vocês vão acompanhando aí. Ficou basicamente assim. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto